Oi pessoal, estou com o primeiro vídeo de Toca Boca aqui no canal E hoje estou no Toca Mystery House Que estamos em uma casa misteriosa E esse mini jogo foi o último jogo lançado pelo Toca Boca Então bora lá, se não é inscrito, inscreva-se E deixe seu like se ainda não deixou Pessoal, é o seguinte, já acabei de entrar aqui na casa Como podemos ver, acabamos de... Nós temos aqui um projeto de... Eu acho que é um robô Temos aqui algumas portas Gente, lembrando que eu acabei de entrar por essa porta aqui Então não tem sentido voltar pra ela Temos um vasinho Tinha um bicho bem aqui, gente Olha um elevador, eu quero subir nesse elevador Chegou, subindo Ou descendo, não sei Bora subir Como é que eu sei que já chegou? Gente, tá com barulho esquisito aqui Será que aqui vem alguma coisa? Ah não, gente, é só um elevador normal Eu quero descer pra ver o que acontece Bora Ah, gente, ele só desce Então bora voltar de novo Ele estava aqui Tem algumas marcas aqui De sangue, eu acho Tá bem detonadinho aqui Eita Quase caiu, gente Os canos Dá pra ver a friação também Tem um bicho aqui pela porta Uhul, ele pescou o olho Esse cano aqui é de que, gente Ai, é Não quebra não É, eu acho que é isso É, chegamos Bora Gente, não é tão assustador esse joguinho aqui Ele é um tipo um ferro Legal Uau Legal, é um monstro da dança Gente Será que eu consigo tocar a Havana? Legal Legal, gente Ai, ele piscou Legal 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 Legal, é um monstro da dança Muda Muda Você não gosta Você não gosta Gente, olha Com peixinhos aqui Legal Eles estão meio tristes Meio apavorados Será que é comigo? Ai, gente Eu sou um fantasma Que legal Tá, bora Bora voltar lá pra cima Cheguei no meu andar Um fantasma Que fofa Só esse barulho Só esse barulho, gente Legal 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 Gente, isso daqui é uma porta Não é não Nossa, imagina se fosse Tinha um bichinho Tinha um bichinho Tinha um bichinho Por aqui Cadê você, bichinho Tá, aqui Pelo que me diz Aqui em cima Tá falando que é a sala Das estrelas Bora ver Eu quero ver as estrelas Gente Ó, que legal Ó, que legal Hum, não é das estrelas Não Opa, tinha um bicho Bem ali Sai, sapo Sai, sapo Gente Essa é a sala secreta Que ninguém pode entrar Bora ver O que que tem aqui Ó, os bichos, gente Gente, esse bichinho aqui Fui eu que criei Eu gostei bastante Acho que eu quero Eu queria reiniciar você Ah, ele voltou normal Gente, ele parece um ET, ó Eu sou um ET Que bichinho mais curioso Tá Eu tinha visto um papelujão Que era assim Rosa Mais azul Não é assim Pronto Daria alguma coisa Então, ah É em play Quero ver isso aí O que vai acontecer Ai, que feio Parece um sapo, gente Gente, é um camaleão Ele muda de cor Gente, vocês deviam ter visto Com a minha cara Como é que eu vou É isso Ó, um bobo Tá, eu quero que você volte É normal Olho Isso, isso Isso Isso, isso Isso Ah, pétalas E isso Ai, pétalas Ai, pétalas Gente, tem aqui em cima Que eu já tenho que combinar Nossa, nem vi Que feio e fogo Que feio e fogo Por favor Ai, é Como se não é fogo Como se é feio Sai, sai Que feio gigante Você pode voltar Normal Tá, vou fazer Você virar o normal Pétalas Vou falar com isso Ai Ah, ficou legal Ficou brilhante Sei lá Essa toca boca Tem que você use Bastante A sua criatividade Fique menor Ah, não Ele tá feio Tchau, tchau Achei que faria uma construção Uma coisa bonita Ah Ah, gente Aqui é a área de Química Química monstro Tipo da Monster High Ah, gente Falei que era a sala das estrelas Não, era da química Eu acho que aqui É das estrelas Ai Que fofo É o rei Opa Tem as escadas Aqui Tem mais um bicho Ai Que fofinho Gente Que fofo Isso aqui é Ao mesmo tempo Que é assustador Ele é fofo Ai Tinha um bicho Bem aqui Nossa Química monstro Eu não sei misturar Será que eu tenho que balançar? Oh, bichinho Uau, a geladeira Meu Deus Tem um bicho bem aqui Ai Que feio Você é muito feio Você é gordo Amiguinhos Sejam livres Sejam livres Ó Vou botar sangue da barriga desse monstro Liberdade Deu vontade Deu vontade de sogar você de novo Entrem Entrem Tadinho Ó Um diamante Olha gente Olha isso Que é isso Gente Gente Talvez aqui não tenha muita coisa Porque eles ainda tem que atualizar Talvez depois que saia uma atualização com mais coisa Eu tô falando talvez Gente Eu não sei de nada Deixa eu ver Aqui é muito fofo Planeta Finalmente Bora Ai que lindo Gente Olha que constelação Gente Isso aqui não existe não Mas se existisse Nossa Isso só seria um banquete Ó As fases da lua Monstro Olha que fofo Vocês viram Ah Kawaii Gente Dá pra entrar Bora entrar Bora Bora Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa Que lindo Opa Essa constelação aqui existe Gente Eu vou Eu acho que vou tentar Deixar uma foto De como ela é Ah uma estrada Que a gente faz um pedido Eu quero que nesse jogo e nesse vídeo Tenho várias aventuras Volta para o além Bora Uh Que isso As alienígenas me capturaram Que isso Gente Parece alguma coisa árabe Olha Que lindo O que é que é que é que é que é pra fazer aqui Já entendi Isso Eu sei que era pra fazer barulho A lua Esse aplicativo aqui é muito louco Oi luneta O telescópio Eu não sei Gente Esse foi o jogo Espero que tenham gostado E Bora Fugir dessa prisão De uma vez por todas Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto